Santa Chapada De hoje em diante de alma Solar nascer da cor de grão do rio Santa Chapada de ar De gente boa, boa terra generosa Casa de cura, fruta doce do quintal Abençoa Cachoeira Água doce, doce, feito de coração Água, 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 feita de coração Altitude, tudo, pleno, picó, moco, montém E agora o futuro é presente É parte de tudo E eu parto do nada pra ser infinito Ser brigadista consiste em coragem Arriscando a vida Pela natureza, mãe Santa Chapada de ar Abençoa Cachoeira Abençoa Cachoeira